Fala rapaziada, ligado? DestinoChina.com, Théo Santana, direto de Pequim. Mais um vídeo aí direto do aeroporto, exatamente. Esse aqui é o aeroporto de Pequim, eu tava no centro de Pequim com meus clientes e eles falaram Théo, a gente vai embora hoje. Eu falei, beleza, então, vamos embora hoje, vamos ir lá pro aeroporto fazer o check-in e essas coisas, né? Então, eles fizeram essa parte de... vieram até aqui e aí eu queria falar um pouco pra vocês como chegar no aeroporto, o que é o aeroporto de Pequim, quantos terminais, aeroporto novo, aeroporto antigo. Vou falar um pouco da minha experiência que eu tenho referente a esse grande aeroporto que é o aeroporto de Pequim, né? O aeroporto de Pequim é baseado em três terminais, terminal 1, 2, 3. O terminal 3 é um dos mais importantes, onde normalmente os voos chegam internacional. O mais engraçado é que a minha primeira parada na China foi em Pequim, isso em volta em 2010. E tudo que eu... todas as minhas boas lembranças e memórias estão aqui, já que eu cheguei muito nesse aeroporto de Pequim quando eu morava em outras regiões e não em Xangai, né? Então tem muita história pra mim, já passei várias vezes caminhando, voltando, embarcando. Cara, se eu pegasse todos os meus vídeos, tudo que eu fiz já passei por esse aeroporto, teria uma novela, teria uma história completa, né? Mas de qualquer forma, esse aqui é um aeroporto, é um aeroporto bem tranquilo, eles têm uns transportes que deixam dentro de Pequim, basicamente, se você quiser pegar um transporte aqui e no aeroporto sair dentro de Pequim, na parte central, assim, você consegue fazer isso e é super barato, você só sobe ali e eles deixam lá na parte central, né? Tem horário, o horário normalmente vai até às 10 horas da noite, depois das 10 ou é táxi e é ônibus. Não é muito longe o aeroporto de Pequim até a parte central, normalmente leva aí uns 40 minutos de carro, a gente acabou de sair agora do centro e veio aqui e deu 40 minutos, então não é algo muito longe e por volta aí de Saint-Germain, sei lá, não sei. Mas é um aeroporto bem bonito, é um pouco antigo já, então por isso que eles construíram um aeroporto novo, tem um aeroporto novo de Pequim agora que é considerado um dos aeroportos mais lindos do mundo, é inacreditável, eu só vi fotos ainda, eu não fui ainda porque ele fica uma hora e meia de Pequim e é um aeroporto que está ainda em construção e adaptação, ainda não é o aeroporto central e vai se tornar o aeroporto central, mas se você olhar fotos na internet aí vocês vão perceber que é um aeroporto incrível, o design dele é uma coisa super futurística, eu sempre falava, cara, o aeroporto mais bonito que eu conheço é o de Shenzhen, mas agora com essa nova tecnologia, esse novo desenvolvimento do aeroporto aí de Pequim, acho que vai vir com tudo e vai ser algo impressionante. Esse que eu estou aqui agora é o aeroporto antigo ainda, então um dos motivos que eles vieram esse aeroporto novo é Disney, porque as Olimpíadas de 2020 estão vindo para cá, então eles querem mostrar para o mundo quando chegarem aqui e falarem, caramba, que coisa incrível. E os chineses realmente gostam disso quando é para fazer as coisas, principalmente mostrando o mundo e a cara da China, eles têm que mostrar coisas boas. Então por isso que eles acabaram fazendo essa mudança. Mas é isso, agora vamos aguardar quando é que vai ficar pronto, 100% e os voos 100% saindo para aquele aeroporto novo, mas até agora não ainda. O aeroporto aqui é super conveniente, é super fácil, como eu falei, de chegar e o pessoal, a grande maioria fala inglês, mas é bom também. Se você tiver alguém para ajudar vocês aí, no caso, meu cliente falou, Theo, eu preciso que tu vá comigo até lá, eu não consigo ir, vou ter dificuldade, vou ter problema e eu quero evitar esse tipo de problema, então o que eu faço? Eu falei, cara, eu vou contigo. Entrei no carro e a gente está aqui agora. Eles estão na fila ali, eu falei, vou fazer um vídeo aí falando um pouco do aeroporto de Pequim, já que eu gosto muito disso aqui, eu falei, faz um pouco parte da minha história, na verdade, né? Então por isso que eu gosto de falar e mostrar um pouco sobre ele. Aqui tem tudo, basicamente, tudo que vocês possam imaginar, desde a parte de Starbucks, Burger King, McDonald's, coisas para comprar, não é um aeroporto assim que tu fala, ah, e agora eu quero comer alguma coisa. Cara, tem Starbucks ali, ó, logo ali na frente, se eu quiser ele pegar um café agora eu posso, então tem tudo assim, né? E não é um aeroporto especial, por enquanto. Eu não vi ainda o novo, mas uma coisa que, uma das minhas primeiras fotos da China, eu não vou botar aqui no vídeo, mas que eu, quando eu cheguei aqui, cara, eu desci e eu vi uma coisa muito grande, provavelmente vocês viram também que é uma estátua gigantesca de bronze que tem aqui logo no aeroporto e eu sempre vi essa estátua, eu tenho uma foto minha aqui embaixo, eu assim, Magrelinho, 2010, cara, chegando aqui no aeroporto e exatamente essa estátua, que é uma das estátuas que me marca toda a minha história aqui de China, né? Cara, é inacreditável isso aqui. Quando eu cheguei aqui na época, eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse país, em outro canto do mundo, deixando minha família no Brasil? Mas é isso, essa estátua realmente foi uma das coisas que me marcou bastante aqui no aeroporto de Pequim, que é a estátua de chegada, assim, né? Quando você chega aqui ou você embarca e sai do país, beleza? Mas é isso, então, acho que falei suficiente sobre esse lindo aeroporto, vou terminar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram, clica no botãozinho aí de gostar do vídeo, se não gostaram também, me desculpa, mas é isso, muito obrigado, vou terminar o vídeo por aqui e fiquem com Deus aí, galera, braço, até mais, falou, fui, assinem o canal, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri